Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, eu sempre quis fazer um vídeo Vendo, lendo, dando risada das respostas mais loucas que tem na escola Gente, eu dava cada resposta na minha escola Que eu fico imaginando, imagina as crianças de hoje E aí às vezes eu via o Felipe Neto, ou o Luba, uma galera fazendo Eu sempre quis fazer, só que daí eu nunca tinha tido a oportunidade E agora nessa quarentena eu estou aprendendo a fazer coisas novas, como todo mundo Aí a minha produção, a Gi, fez de home office Ela me mandou um roteirinho de algumas provas, vamos ver Converta, 225 em radianos Hã? Não sei nem o que é radianos, vocês sabem? Pai nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome Venha nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Entre parentes, acho que é isso Amo! Olha a outra, eram duas perguntas A outra é 5, não sei o que lá, dividido por 3 em graus Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoaremos os nossos devedores Não, deixei isso que é a interação Mas ele se traz do mal Ai, eu não sei se eu ri, eu só não choro O que a professora escreveu? R Os dois foram convertidos Agora eu entendi O número converteu para a igreja? Será que é isso? Gostei Eu tô rindo Porque eu ri de qualquer coisa dessas coisas absurdas Vamos lá Avaliação histórica Faça um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial Mínimo 10 linhas 10 pontos Granada Bum Tata 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 Vacuar, vacuar Tata 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 Soldado ferido Tata 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 Sem munição, comandante Tata 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 Bom na área Tata 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 Achei A minha barriga chega do ué Eu ia pegar uma criança dessa Eu ia esmagar Eu ia bater nela A professora falou Zero Parabéns pela criatividade Gente, se eu fosse essa professora Eu daria nota 10 eu não diga Mas um 7 eu daria Por causa da criatividade Juro A criatividade foi foda Vamos lá a outra Questão 5 Exemplifique resumidamente O processo de destilação simples Eu, Matheus, não sei o que é destilação simples Por favor, você que está assistindo Você sabe o que é isso? Eu ia sentar e chorar Porque eu não sei o que é Aí a pessoa respondeu Faça uma linha no chão Atravessa E você estará daquele lado Atravessa de novo E você estará deste lado Destilação simples Destilado Viu como é simples? Cara Eu fico rindo que é assim Eu prefiro a resposta dele do que a minha Porque eu ia falar Eu não sei Ele ainda usou credibilidade Destilação Não sei o que lá A hora que o professor vai querer matar Que a professora falou É assim que você É assim que você Compara as aulas De ciência Como Ô professor Eu não estou entendendo a tua letra Para começar por aí Como é que você quer ensinar Com uma letra dessa É assim que você Encara as aulas de ciência Como forma de construir Piadas Você está confundindo as coisas Parece minha mãe Ui, que medo Próxima Cite quatro direitos sociais básicos Na cidadania Direito de sentar De calar De rebolar Também tem o direito De ficar caladinho Eu amei Eu amei essa resposta Tem direito de sentar De ficar agarrando Eu amei essa criança O professor escreveu Prova não há lugar de piada Menos um Menos um Professora, me desculpa Mas você não pode tirar O ponto de alguém Observação As questões resuradas Serão anuladas Indica o x da situação abaixo Indicado Eu não entendi O que ele fez Eu estou rindo de nervoso Eu não sei O que é isso Indicado Ela vai falar Quanto que vale o x Ele indicou o x Ai, que desespero Gente, eu não sei nada Eu ia tirar zero Estabeleça uma relação Entre Sócrates E a filosofia Sócrates Filosofia E o descoração Ai, eu amo Meus alunos É verdade A relação de Sócrates Com essa filosofia Era de amor Sócrates amava A filosofia Eu é Professor mais amargo Gente, se eu recebo Uma prova disso daqui Eu sento e choro Eu não sei o que é isso Eu não sei nem onde está A pergunta disso Em gados Encontramos indivíduos De cor branca e preta De vários cruzamentos De uma vaca preta E um touro branco Nasceram somente filhotes Malhados de branco com preto Por que isso acontece? Represente esse cruzamento Ele desenhou uma vaca E isso vai dar a outra Represente esse cruzamento Ele fez certo Você pediu pra ver o cruzamento Ele mostrou o cruzamento Agora de verdade O que está errado nisso? Eu não sei A professora escreveu Que isso Não precisava de demonstrar Como as molhadas foram feitas Ai gente, vou pular Eu não sei nada Daquilo ali Eu começo até a passar mal Ai, eu estou meio ansioso Com essa quarentena E eu vejo essas coisas Que a minha cabeça não entende E eu começo a passar mal Próxima Não deu pra ler Tinha um curso na frente O menino desenhou um curso E ele não sabia o que era Ai, eu falo pro professor Não deu pra ler Que tinha um curso na frente Gente Eu quando era pequeno O cachorro já tinha comido Meu caderno Eu derrubei meu caderno Na posta Eu já fiz de um tudo Pra não entregar Do trabalho Explique com suas palavras O que é sujeito composto João tem um posto Então o João Sujeito composto Ai João tem um posto Então ele é sujeito composto Gente, primeiro Eu já esqueci o que é sujeito composto Sujeito simples Não lembro Composto é no plural Simples é no singular Não lembro Agora a criatividade Tá demais Eu daria sete Tudo pela criatividade Um sujeito composto Eu não temerei Eu não Não sei se teria esse raciocínio João tem um posto Então o sujeito composto Eu gostei Eu daria sete Essas professoras chatas aí Deixa eu botar em mim Como professor Eu ia ser muito mais legal Olha a sua volta Desenho nos espaços abaixo Exemplos de seres vivos E seres não vivos Seres vivos Ai meu Deus Seres vivos Ele dizia uma pessoa Seres não vivos Uma pessoa morta Ai que horror O que é seres vivos É tipo cachorro Vaca Eu E seres não vivos É a planta A planta é viva O que é ser não vivo A almofada Não é um ser Ai meu Deus Ah essa planta É uma planta morta É um ser não vivo Tá certo A professora me dá um zero Pelo visto Após lançar 2014 vezes uma moeda Antônio contou 997 caras Continuando a lançar a moeda Quantas caras seguidas Ele deverá obter Para que o número de caras Fique igual a metade Nossa não sei A10 P15 C20 D30 E40 E o menino respondeu F Antônio precisa de um psiquiatra Ai que maravilhoso Sou eu Gente Sou eu Essas pessoas E o pior é que eu tô achando normal Gia Era pra você mandar a pergunta Pra mim que eu achasse doido Eu tô achando normal Que eu não sei a resposta De nenhum também Questão 7 A altura de um jogador de basquete É 1,90 1,80 Qual a altura em metros? Qual a sua altura em metros? O menino respondeu A minha é 1,72 Amo! Ai a pergunta era A altura de um jogador de basquete É 180 centímetros Qual a altura em metros? 1,80 Ai o menino respondeu A minha é 1,72 Tá certo Porque a pergunta é Qual a sua altura em metros? A minha é 1,72 Gostei Não sei por que ela tava errada não Como podemos provar que o ar existe? Respirando Ai que maravilhoso Gente É real Como podemos provar que o ar existe? Respirando É óbvio O que tem errado nisso? Não tem nada errado O que são gases nobres? São peidos dos reis Ai Nomei as formas geométricas 1, Carla 2, Luiz 3, Sofie 4, Leandro Eu acervava quadrado Retângulo Los Angeles Redondo Eu amei Nomei as formas geométricas Ele nomeou também Não falou que era pra nomear com o nome que eles já tinham dado Usa a imaginação Qual é a região onde predomina Caatinga? Debaixo do braço Teste de arte Desenhe uma imagem daqui a 100 anos Daniel Rip Desenhe uma imagem sua daqui a 10 anos Gostei Daqui a 100 anos ele vai estar morto Ai ai Lucena marcou os números de 1 a 9 Em uma circunferência Como na figura A partir do 1 Ela começou a pular de 4 em 4 No primeiro pulo Ela foi do 1 ao 5 Do segundo do 5 ao 9 E no terceiro do 9 ao 4 E assim por diante Depois de pular mil vezes Em que o número ela parou Será que a conta 7 era mil vezes 4? Sei lá O que ele falou? Escreveu A resposta A seria 1 B2 C3 D4 E5 E ele F Lucena é doente Concordo Você também sabe fazer essa conta? Tirou a calça E deu uns tapinhas no bumbum Chegou atrasado Para a primeira aula Sem uniforme Não Sem atraso Não Brincadeiras durante a aula Não Desrespeito ao professor Fez Conversa em excesso Não Uso de Não sei Não dá pra ver Outros Tirou a calça E deu um tapinha no bumbum Ai Quem nunca deu um tapa no bumbum, gente? Ai Sabe o que é o deprimente dessas coisas? É que eu acho que eu ia fazer igual Eu não sei metade dessas perguntas Ai eu te pergunto Eu tenho quase 40 anos Eu usei alguma dessas coisas na minha vida? Não Mas o que na escola tem que ensinar então? Tem que ensinar sim Tô brincando Porque uma pessoa tem que aprender essas coisas Só que eu não lembro de nada Foi Eu amo Eupede